Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Joel Embiid admite que se tornar o MVP da temporada da NBA é importante para ele com o fim da temporada regular da NBA, Joel Embiid parece o verdadeiro favorito para ser nomeado MVP da Liga. Aparentemente, depois de dois anos terminando em segundo lugar nas pesquisas, é hora da estrela do Piladelpia 76ers. E ao contrário do que a estrela insistiu ao dizer isso significa muito? O camaronesa admitiu que se importa e quer aceitar a maior honra individual da NBA. Garanto a qualquer jogador que diga que não se importa ser nomeado MVP é mentira. Afinal, é o prêmio de melhor individual você pode conseguir. Então significa muito? Receber seria uma validação do trabalho que fiz ao longo da minha carreira. É importante para mim, porque prova que, nem tudo foi uma perda de tempo, disse a estrela em entrevista ao site Bleacher Report. A declaração de Embiid, quebra paradigmas e valida, um discurso crescente na Liga. Giannis Antetokounmpo, por exemplo, já afirmou que o prêmio também é importante para ele. O extremo grego conquistou o título nas duas temporadas anteriores. Os dois são finalistas oficiais da honra ao lado de Nicola Jokic. O líder do Denver no Guijetes tem essa honra há dois anos, algo que poucos jogadores podem ganhar, então seria uma grande honra. Quero colocar meu nome nessa história, completou o atleta de 29. A discussão em torno do MVP deste ano tem sido bastante agressiva nos bastidores. Em suma, tornou-se um debate tóxico. Vários técnicos apontam que se tornou uma conversa pautada não por elogios, mas por críticas ao candidato. No entanto, esse personagem destrutivo não surpreende a Embiid. O pivô revela que isso, é história há muito tempo. Foi legal ser candidato ao prêmio nos últimos três anos. Pude vivenciar muita coisa, e por isso acho engraçado o que vejo hoje. Muitas pessoas não estão felizes com a discussão em torno do prêmio, pois ela foi liderada por críticas. Mas onde estava essa empatia, quando era o único a ser criticado? Isso se tornou um problema, porque os outros agora...